Nós temos a garantia de termos um advogado que na história da humanidade, vocês que são advogados aí, ó Na história da humanidade, esse advogado nunca perdeu uma causa, babi Nunca, o Espírito de Deus nunca perdeu uma causa As causas que a pessoa perdeu, foi porque trocou de advogado Não teve paciência para saber que o processo é um pouco complicado Tem processo que é demorado, tem processo que precisa de mais prova, de mais testemunhas, de mais argumentos Mas o Espírito Santo diz, ah, não vos preocupeis, porque eu tenho palavras acertadas Aleluia, aleluia, aleluia Eu tenho palavras acertadas Eu me chamo de Anos, eu te digo um quarto de Minas Minas, mil duzentos e oitenta quilômetros Eu sempre gosto de vir de carro, porque de carro a gente sofre mais E sofrer mais sempre é bom E a proposta para esse pregar para Deus avivar É uma proposta de deixar o rio fluir Desde quando teve o mover deste encontro E é muito importante que a gente aprenda o que Deus está querendo falar através do encontro A gente prepara, a gente reza Às vezes nem prepara nada também Eu estive em Divinópolis agora Numa comunidade lá E aí eu, antes de vir para cá, na quinta-feira Eu saí de casa três e meia da manhã De carro, como sempre Fui até Divinópolis, onze horas de viagem Então eu cheguei por volta de quatro horas da tarde Quatro e meia Preguei às sete da noite Às oito da noite eu preguei E às onze e meia eu voltei para casa onze horas para trás Cheguei em casa, saí onze e meia Cheguei em casa meio dia E uma hora da tarde eu estava dentro do carro de novo para vir para cá É uma maravilha É muito bom E lá eu achei uma coisa muito interessante Que quando o rapaz pôs a mão para orar por mim Ele disse assim Senhor Deus Muita gente, né? Senhor Deus Faça com que Tudo que Jean preparou Possa surtir efeito Eu falei, lascou, velho Eu não preparei nada Fiquei pensando assim Ele rezando Falei, caramba, e agora? Deus não vai fazer nada Porque eu não preparei nada Estou com um filho de cinco meses Que só chora de noite, gente Gente, só chora Negócio de três meses Tudo é conversa fiada Três meses para quem é família normal Para quem não é normal É cinco, seis, sete meses Chora de madrugada Não dá nem para parar nada A gente vai assimilando Então ontem quando eu cheguei Eu comecei a anotar algumas coisas Que foram sendo faladas, né? Desde a missa Pregação Hoje de manhã as pregações E eu vi que a vontade de Deus Para este pregar Para Deus avivar É de fato Uma moção De que a gente entenda Né? O motivo A causa E a circunstância Porque Deus Quer Cada um de nós Sofra Eu tenho até Me dedicado Muito pouco Mas tenho me dedicado A escrever um livro Que o título do livro Vai chamar Deus te quer sofrendo Fantástico isso Não sei Eu acho que não vai vender nada Porque ninguém está interessado Deus te quer sofrendo Acho que não vai vender nada Mas é A gente obedece Né? Porque o sofrimento É uma pérola Preciosa Para que a gente possa De fato Chegar ao céu Né? Abra a sua Bíblia Em Isaías 43 Versículo 18 Isaías Capítulo 43 Versículo 18 As pessoas Que são casadas Cadê os casados? Levanta a mão Que está com o marido Do lado Que está com o marido Do lado Né? As casadas Viúva de marido Vivo não Isso Enquanto o pessoal Procura Isaías 43 18 Os casados Olhem um Para o outro Aí Né? Olha Um olhar Bem de casado Mesmo Não olha O pregador E diga assim Ó Meu amor Olha com carinho Fala assim Meu amor A solução Da sua vida É o Espírito Santo Dá um beijinho Na boca Eu nunca entendi Porque depois de casado É selinho Eu nunca consegui entender Que depois Quando namora É Depois que manda Dar um beijinho Depois de casado É selinho É tudo ao contrário Né? Deveria ser diferente No namoro Selinho Casado Língua Aí manda Dar os casados Se eu e minha esposa Tivessem É língua Não quero nem saber Sou casado Eu posso? Os namorados Os namorados Tem namorado aí? Namorado e namorada? Um Namorado Quem está namorado Escondido Também pode levantar a mão Aproveita A moção aí Que não dá problema Está no encontro Então os namorados Olha um para o outro O namorado Só tem um namorado? Nossa Tem alguma coisa errada aqui Namorado Está bom Ótimo Pode olhar um para o outro Namorado ainda Não casou? Fala assim Meu bem Porque namorado E noivo É meu bem Porque não casou ainda Meu amor É só depois casar Isso é o meu bem Olha aí filho Vai lá Fala assim Meu bem A solução da sua vida É o Espírito Santo Dá um beijinho Na testa Isso Dá um beijinho nela também Na testa Teve um lugar Que eu fui fazer isso Na hora que eu fui falar Na testa Eu engasguei Eu achei que o diabo Colocou a mão no meu pescoço Assim Porque eu engasguei Os namorados Beijando na boca Foi desgraçado Porque eu engasguei Na hora que eu falei Dá um beijinho Só pode ter sido Satanás Colocou a mão no meu pescoço Eu fiquei revoltado Foi só uma vez De quando Deus me inspirou A fazer isso Os amigos Agora olham um para o outro E as amizades Fala assim Meu irmão Fala de verdade Gente Fala assim Meu irmão A solução Da sua vida É o Espírito Santo Dá um tapa Nas costas Da pessoa Amém Então vamos lá gente Em nome de Jesus Se comporte Isaías 43 Isaías 43 Versículo 18 Não vos lembreis mais Dos acontecimentos De outrora Não recordeis mais As coisas antigas É como se fosse assim Você não lembra mais Esqueceu de tudo Está entendendo? Ah Será que você não lembra Do que aconteceu? Você não está lembrado Não vos lembreis mais Dos acontecimentos De outrora Não recordeis mais Das coisas antigas Porque Eis que vou fazer Obra nova A qual já surge Não verdes? Gente Eis que vou fazer Uma obra nova Eis que vou fazer Lá no futuro Mas imediatamente Ele diz Ó É agora A qual já surge Não há verdes? Não está vendo? Vou abrir Uma via Pelo deserto E fazer correr Arroios Pela esteve Vou fazer correr Um rio Né? Água no córrego Palavras do Senhor Quando Badu Manda a moção Do pregar Para Deus Avivar Tinha esta Palavra lá E eu já Havia colocado Ela Na lista Das palavras Que eu ia trabalhar Existe uma Estratégia Satânica De fazer as pessoas Esquecerem As promessas De Deus Não é promessa De futuro São promessas Que Ele fez Aos nossos pais E que se cumprem No decorrer Da humanidade Até que se cumpra Tudo aquilo Que precisa se cumprir Então o que acontece Hoje É um povo Ontem Bruna Disse Uma palavra Aqui Um povo cansado Mas a palavra Não é cansaço A palavra É abatimento Existe um povo Abatido Por conta De não Ter a palavra De Deus Fixa na mente Porque um povo Que tem a palavra De Deus Fixa na mente Vai ser um povo Da promessa De Deus Das promessas Que Deus fez Aos nossos pais Nós estamos Debaixo Das promessas De nossos pais Abraão Isaac Jacó A posteridade É uma É uma linhagem Vitoriosa Né E jamais É ligada A coach Não É uma vitória É uma vitória Que para o mundo É derrota Nós somos pessoas Vitoriosas Mas o mundo Vai olhar pra nós E falar assim Perdeu Ah não compensa E tudo Porque na Bíblia Perder é ganhar Gente É muito simples Se você ler a Bíblia Você vai entender De o que se prega Hoje Você é capaz Você é esse igual Alguém falou aqui Isso é tudo balela Porque para você Ser vitorioso Em Cristo Jesus Para o mundo Você tem que ter fama De derrotado Foi assim Com Jesus E será assim Os fortes Serão fracos Os primeiros Serão últimos E nós Vamos passar Como pessoas Que não Aproveitamos A vida Porque na verdade O que nós Estamos pensando É muito Maior Do que a vida Terrena Os nossos olhos Estão fitos No Senhor Então se você Pegar O que foi falado Desde o início De pregar Para Deus O privado Gilmota falou Que a palavra De Jesus É verdadeira E provou Com os testemunhos Que ele deu Todo mundo Viu ele falando De Padre Pio Todo mundo Viu ele falando Que Deus falava Com ele E ele não acreditava E Deus falou É verdade O que eu te falo Depois o Flavinho Ministrava A palavra E teve uma coisa Que o Flavinho falou Que mexeu comigo Em virtude Do que Gil Falou Quando ele disse Que o ministro De música Foi no auto-shop Ele falou assim Para ministrar A palavra A palavra Precisa estar Dentro da pessoa Ela precisa Estar cheia Da palavra Para que ela Possa surtir Efeito na vida Dos outros Porque se você Ministra uma palavra Que não faz efeito Na sua vida Na vida dos outros Não vai fazer Bustica nenhuma A verdade é essa Essa palavra Que eu estou pregando Ela vai fazer efeito Porque ela já fez efeito Na minha vida primeiro Porque quando o Davi Pregou Terminou de pregar Eu já queria entrar Eu já fui lá Falar com o Bador Bador Deixa eu entrar Então o povo Tem que almoçar Mas deixa eu entrar Eu acabo rapidinho Não, não vou cair nessa O problema é que O pessoal já me conhece Porque a palavra Faz um efeito Tão prático Na nossa vida Que a gente quer Lançar imediatamente Com medo dela Gente, eu vou esquecer Tudo que eu tenho Para falar Achando que é eu Que vou fazer Alguma coisa Mas não é Então a hora que Flavinho Fala que a palavra O ministro da palavra O ministro de música Precisa cantar Aquilo que está impregnado E por isso que a música Da menina Fez tanto efeito Na assembleia Sem ninguém com a mão Nós vimos isso Na prática O que Flavinho Falou ontem aqui Nós vimos na prática Uma música ministrada Por uma pessoa Que compôs Num momento difícil E fez o efeito Imediato Na vida das pessoas Sem ninguém Pôr a mão Nós vimos isso aqui A hora que ela começou A cantar Acredito que todos nós Que estávamos aqui Sentiu O peso que é Quando se canta Uma coisa Que se vive Ou que se viveu Depois O padre A noite Fala que a palavra Provoca duas reações Repulsa Ou abraçamento Ou vou abraçar Ou vou repulsar As pessoas Que sentem repulsa Do que você prega É que não estão dispostas A abraçar As verdades de Deus E aí ele continua Uma coisa fantástica Quando ele fala assim Que por trás E nós vivemos isso Muito com frequência Por trás De um grande homem De uma grande mulher Lógico que ela não falou Desse jeito Mas eu traduzi Desse jeito Ele falou assim Por trás De um grande homem Uma grande mulher De Deus Existe um grande sofrimento Por trás Das pessoas Que você viu Ministrar aqui Por trás Desses meninos Que tocam Por trás Da batina Do padre Por trás Da palavra Do padre Edson Da palavra Do padre de ontem Existe Muito Sofrimento Por trás Da sua vida Que quer Deus Existe muito Sofrimento E aí Eu tive a convicção Quando Davi Começou a falar De Nossa Senhora E ele disse A mesma coisa Porém Para o ministro Da palavra Quando ele disse Que a pregação Tem que passar Pelo nosso coração Precisa-se De uma decidida Decisão Quando ele começou A falar de Maria De Maria De Maria Eu falei Meu Deus Até agora Da hora que eu cheguei Até agora Era só Sofrimento Aguenta firme Vamos lá Sofrer Sofrer E de repente O último pregador Antes de mim Está falando De Maria A posteridade de Maria As lutas de Maria E Jesus disse Ao meu coração Jean É exatamente isso Que eu estou Afirmando para você Porque Maria É a rainha Dos mártires Não existe Ninguém Nascida De homem Que conhece Mais sofrimento Do que a Virgem Maria Ela é Experta Em sofrimento Ela é Experta Em sofrimento E engraçado Que eu estive No Paraná Agora 15 dias atrás E num grande Poderoso momento De oração Lá reservado Na capela E tinha um quadro De São Damião Assim na Na capela Nós começamos A orar Começamos a orar Começamos a orar Eu sempre tive vontade Nós sempre temos vontade De que? De morrer por Jesus Morrer martirizado De dar a vida De derramar o sangue Por Jesus É um sentimento Natural que nós temos É um sentimento De quem realmente É evangelizador De dar a própria vida De se desgastar Aí a gente só pensa Nos mártires Aquelas pessoas Que morreram Você pensa em Pedro Você pensa em Paulo Você pensa em Estê Você pensa em todos Aqueles que morreram Gente, mas naquele dia Foi uma coisa tão impressionante Eu estava orando Estava orando Estava orando De repente eu abri os olhos Vi o quadro de São Damião E comecei a olhar para o quadro Comecei a chorar E falar Deus, eu quero a sua cruz Eu quero morrer por ti E de repente Lá no quadro de São Damião Eu vi a imagem de João E Maria Aos pés da cruz E aí O Espírito Santo Suscitou o desejo De não mais morrer mártire Mas de ir Com o Senhor Como o João foi Até o último minuto Eu fiquei impressionado Um sentimento assim Diferente Porque Gente, eu falei assim Ai, me dá a graça De ser como o João, Senhor João foi o único Dos apóstolos Que não morreram Matado Morreu de morte natural Mas foi o único também Que foi até ele Na cruz E experimentou Todo aquele sofrimento Porque o mártire Cortou o pescoço E morreu João não João experimentou Na pele E naquele momento Eu falei Senhor Ah, Senhor Me dá a graça De ser como o João Eu não quero mais morrer por ti Senhor Da maneira que eu queria Eu quero ir até o final Contigo Aos pés da cruz Porque só vão Contigo Até os pés da cruz Quem são os seus amigos Só quem são os seus amigos E aí Aonde entra O que eu quero dizer Para vocês Porque até então Eu vim preparado Para poder pregar Para vocês Sobre os quatro níveis Da cultura de pentecostes Que precisa ser implantado O que eu tinha em mente Para pegar para vocês Era isso Até eu chegar aqui E começar Sofrimento para lá Sofrimento para cá Dó para cá Coragem para cá Vai sofrer Vai aguentar Vai ao fim E aí Eu tive que desconstruir Tudo que eu construí Porque foi eu que construí Para que Deus possa construir Aquilo que Ele quer falar com vocês E aí eu comecei realmente A remontar Porque se eu fosse Falar dos quatro níveis Da cultura de pentecostes A ser implantado No primeiro nível Está o nível pessoal Que é o nível Eu e eu Com Deus Para que eu possa transbordar E assim os outros níveis Aconteçam E aí eu tive que desconstruir Porque na minha cabeça A grande estratégia do diabo Para os finais dos tempos É de fato Bloquear a nossa mente Para que a gente não lembre Das suas promessas Daquilo que Deus falou conosco Através das sagradas escrituras Gente Através das sagradas escrituras Olha para você ver No livro do Êxodo Para você ver Abre aí rapidinho Êxodo Treze Só para você ver O que eu estou falando Êxodo treze Vinte e um Amém? Aleluia Gente Dá um aleluia aí Dá um glória a Deus aí Glória a Deus Gente Nós temos que passar O dia inteiro Dando aleluia e glória a Deus Sabe por quê? Porque o glória a Deus E o aleluia São palavras do céu No inferno Não existe glória a Deus E o aleluia Quando você diz glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Você está reproduzindo o céu Aqui na terra Por isso que a gente tem que falar Glória a Deus Aleluia Se uma palavra te toca Você diz glória a Deus Se uma palavra mexe com você Você diz aleluia E toda hora glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Porque no inferno Não existe glória a Deus E aleluia Glória a Deus Isso aí Aleluia Glória a Deus Pronto e acabou Quem achar ruim Vai embora Porque só quem acha ruim É o diabo Quem não gosta de glória a Deus E aleluia É o diabo Olha para você ver a palavra Do livro do Êxodo Capítulo 13 21 O Senhor Ia Adiante deles De uma De dia Numa coluna De nuvem Para guiá-los Pelo caminho E de noite Numa coluna De fogo Para alumiá-los De sorte Que podiam achar Dia e de noite Nunca a coluna De nuvem Deixou de preceder O povo Durante o dia Nem a coluna De noite De fogo Durante a noite Olha aqui gente De dia A nuvem Protegia Por causa do sol A representação Máxima de Deus É de proteção De segurança De noite Clareava Com a tocha De fogo Porque também Protegia Porque o fogo Além de proteger Ainda Clareia E a palavra Diz No versículo 22 Nunca Nunca A coluna De nuvem Deixou de preceder O povo Durante o dia Nem a coluna De fogo Durante a noite Então nós estamos Debaixo de uma Promessa De Deus Deus Nunca irá Nos abandonar Ao que seja De dia Ao que seja De noite Deus Estará À nossa Frente E é isso Que o diabo Quer que a gente Esqueça Na hora Da tribulação A gente Dá um branco A gente Não lembra Disso Porque Moisés Foi um homem Colocado Por Deus Para guiar Um povo Assim como Nós estamos Sendo levantados Para guiar Um povo E nós Temos que ter Essa certeza Que nós Estamos sendo Levantados Nos últimos Tempos Para guiar O povo Para a glória De Deus Eu achei Importante O que Davi Falou E complementei Com ele Um tempo Dois tempos Três tempos O primeiro Tempo já foi O segundo Tempo já foi Estamos no terceiro Na metade Do terceiro E a metade Foi abreviada Nós somos Mesmo de fato A última geração E uma geração Levantada Para guiar Um povo Que está lá fora Gente Nós somos a minoria Nós não somos Nem zero 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 Vígula Um Um Porcento Das pessoas Que precisam Se encontrar Com Deus Mas a nossa vida O chamado Que Deus fez Precisa Nos dar A garantia Que quem vai A frente De cada um De nós É o Senhor Porque na Bíblia Foi assim Está aqui O grande problema O grande problema Que não é problema Na verdade Dois são os momentos Que a gente se une A Cristo Só dois Só tem duas maneiras Né? Ou momentos Que a gente pode Se unir a Cristo Aqui na terra E no céu São dois lugares Que a gente pode Unir a Cristo Na terra Como nós estamos Fazendo aqui E no céu Na terra A maneira De se ligar A Cristo De se unir A Ele É o sofrimento E no céu É a glória eterna Desfrutar Do aleluia Do glória a Deus Então não tem Outro caminho Que nós vamos Percorrer Tira da cabeça Olha Afasta Essa tentação Da cabeça Porque é uma tentação Que a vida Que você entrega Para Deus Vai ser fácil Porque a única Maneira De se unir A Cristo Aqui na terra É pelo sofrimento Senão Ele não teria Deixado A Santa Missa A Santa Missa É o sacrifício A oferenda De Deus E eu sempre gosto De frisar Aquela passagem Onde Jesus Está diante De Pilatos E Pilatos Olha para Jesus Flagelado E fala assim Vem cá Fala comigo aí Que história é essa Que o pessoal está falando Eu tenho poder Para te soltar E tenho poder Para te condenar Olha gente Jesus Com o olho rasgado Olhou para ele E disse assim Olha Pilatos Você não teria poder Se não fosse lidado Do alto Mas culpa Tem aquele Que está me entregando A voz Porque não é vocês Que me matam É eu que me ofereço Gente Sou eu que me ofereceu Para ser missionário Foi você Que ofereceu O padre Para ser padre É gratuito É um dom de Deus Eu quero ser Ninguém me obrigou Ninguém Ninguém falou assim Vai Não Foi algo Extraordinário Porque uma conversão É algo extraordinário Gente Uma conversão É algo extraordinário Uma mudança De conduta É algo extraordinário É algo extraordinário Uma mudança De conduta É algo extraordinário Gente Pelo amor de Deus Entenda isso Entenda isso Em nome de Jesus Cada tentação Cada aprovação Cada queda Cada dor Cada humilhação Cada coisa Que acontece Na sua vida Que o mundo Chama de desgraça Para nós É uma graça O mundo Está falando Que é uma desgraça Mas para nós É uma graça Porque todo o conhecimento Que nós adquirimos No mundo Tudo aquilo Que o mundo Nos ensinou Como coisas belas Estão se tornando Esterco Diante daquilo Que Cristo Nos apresenta O que Cristo Nos apresenta É a graça De poder Nos unir A Ele Aqui na terra Por meio Do sofrimento Eu queria muito Que Gerson Estivesse aqui Mas é porque Ele não era Para ouvir Porque ele não Está preparado Para ouvir Essas coisas Pessoalmente Não sei se vocês sabem Gerson perdeu Uma bebezinha agora A mulher dele Fez o pré-natal Tudo certinho Estava tudo certinho Na hora do parto Faltando Parece que Uma semana Duas semanas Por parto O coração Da criança parou E ele postou Na internet Muito sofrimento E eu abracei ele Na hora que eu vi ele A primeira vez Falei assim Irmão vem cá Disse para ele assim Olha filho Eu tenho um sério Problema comigo Porque tem situações Que você vai viver Bado Que eu não vou conseguir Falar nada Para você Porque não tem O que falar Mas eu quero Que você saiba Que eu me uni A voz Neste sofrimento Porque a missa Nada mais é Fazer de nós Um só corpo E um só espírito Mas talvez O que ele nunca ouviu E talvez vai ouvir Quando ele Assistiu Essa pregação É uma coisa Maravilhosa Gente Não precisa nem Abrir a Bíblia É uma coisa Maravilhosa É uma coisa Maravilhosa Eu sou a videira Verdadeira E meu pai É o agricultor Todo ramo Que não Dê fruto em mim Ele o cortará E podará Todo aquele Que der fruto Para que produza Mais fruto Vós já estáis Puro pela palavra Que vos tenho Anunciado Permanecei em mim E eu Permanecerei Gente Grava Por favor Quando você estiver Sendo traída Quando você tiver Com a doença grave Gente Quando você estiver Sofrendo Sofrendo Que ninguém Que ninguém Que ninguém Que ninguém Conseguir te dar nada Permaneça em mim E eu Permanecerei Em vós Lembra O ramo Não pode dar fruto Por si mesmo Se não Permanecer Na videira Assim também Vós Não podeis Tampouco Dar fruto Se não Permanecer Diz em mim Eu Sou a videira E vós Os ramos Quem Permanecer Em mim Eu nele Esse Dá muitos Frutos Porque Sem mim Nada Podeis Fazer Se alguém Não Permanecer Em mim Será Lançado Fora Como Ramo Ele Ele Secará E onde A juntá-lo E lançado Ao fogo E queimar A sear Se permanecer Diz em mim E as minhas E as minhas Palavras Permanecer Em vós Pedireis Tudo O que Quiseres Pedires Tudo O que Quiseres E vos Será Feito Nisto É glorificado O meu Pai Para que Deis Muito Fruto E vos Torneis Os meus discípulos Gente Satanás Criou Um bloqueio Na mente Das pessoas Na hora Do pega Pra Capar Ninguém Lembra Disso Por que Que a gente Não lembra Quem tem Interesse Ah não Eu sou Gente Ninguém Deus Não criou Ninguém Esquecido Ah mas Eu sou Muito Esquecido Isso é coisa Do diabo Porque Pra Lembrar Música Do mundo Você Lembra Pra Lembrar De Pornografia Você Lembra As Imagens Pornográficas Não saem Da nossa Mente De 20 Anos Atrás As Palavras De putaria Não saem Da nossa Mente De 30 Anos Atrás Mas Pra Palavra Eu sou Esquecido Não É Esquecido Isso É uma Ação Diabólica Do mal Na sua Mente Pra Que Você Não Entenda Que Deus Vai ser Fiel Até o Último Instante Da nossa Vida Gente A palavra De Deus No Evangelho De São João No capítulo 16 Diz assim Presta atenção Agora Eu vou Para aquele Que me enviou E ninguém De vós Me pergunta Para onde Vais Mas por que Vos faleis Assim A tristeza Encheu O vosso Coração Entretanto Digo Vos A verdade Convém A vós Que eu vá Porque Se eu Não for O paráculo Não virá O paráculo Não virá A vós Mas se eu For Vô Enviarei Jesus Cristo Subiu Ou não Aos céus Não Jesus Cristo Subiu Ou não Aos céus Então Nós temos A garantia Que o Espírito De Deus Está conosco Nós temos A garantia Que o Espírito De Deus Nos conduz Nós temos A garantia De termos Um advogado Que na história Da humanidade Vocês que são Advogados Na história Da humanidade Esse advogado Nunca perdeu Uma causa Abadu Nunca O Espírito De Deus Nunca perdeu Uma causa As causas Que a pessoa Perdeu Foi porque Trocou de advogado Não teve paciência Para saber Que o processo É um pouco Complicado Tem processo Que é demorado Tem processo Que precisa De mais prova De mais testemunhas De mais argumento Mas o Espírito Santo Diz Ah, não vos preocupeis Porque eu tenho Palavras acertadas Eu tenho palavras Acertadas As pessoas Que perderam A causa Foi porque Trocaram de advogado Foram 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 Para o Espiritismo Foram Para o Candomblé E perderam Porque o advogado Que Deus Nos deu Ele é Experto Em vitória Eu quero Que você Entenda Que quando Jesus Nos disse Que nós Não somos Mais servos E amigos Você já Não é Mais servo Eu te chamo De amigo Foi só Por um motivo E semana Retrasada Eu descobri Isso Ah, você Não vai ser Mais servo Mais amigo Porque o servo Não sabe nada Que faz o Senhor E o amigo Sabe de tudo E tal E tal E tal Amém Mas tem outro motivo Por trás disso Quando a pessoa É minha amiga Meu amigo Eu tenho certeza Que se eu partilhar Um sofrimento Com ele Ele não vai jogar Aqui fora Eu não gosto Muito De enxugar o rosto Não Porque diz Que o suor Tem que pegar Na terra Para dar fruto Estou trabalhando Deixa eu pegar O trabalhador Viva do seu suor Quando Jesus Chama os discípulos De amigos Ele tinha certeza Que tudo Que eu vos oferecer Vocês não vão falar Não Gente Quando eu Ouço E quando eu presencio Uma história dessa Como a de Gércio Eu falo assim Caramba Jesus é muito amigo Desse casal Deus jamais Vai dar sofrimento Para quem não é amigo Deus jamais Vai dar sofrimento Para quem não é amigo Deu Porque é só amigo Que carrega sofrimento De amigo Só amigo Que carrega sofrimento De amigo O dia que você Estiver debaixo De um sofrimento Saiba Você É um grande Amigo De nosso Senhor O dia que você Estiver sofrendo 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 Lembre dessas palavras Você foi escolhido Por Deus Para ser amigo Dele Porque só um amigo Vai até o final A palavra amigo Na raiz da palavra É amar Por isso Por isso Jesus disse Que João É o discípulo Amado É meu amigo A palavra de Deus Diz que quem Encontrou um amigo Encontrou o tesouro E a primeira carta De São Paulo Aos coríntios Diz O amor É paciente O amor É bondoso O amor Tudo suporta O amor Tudo espera O amor Tudo crê Então amor Na palavra Na raiz É amigo O amigo Vai suportar O que o outro Tem a oferecer Você quer saber Se eu ser seu amigo Padre O dia que você Estiver sofrendo Você vai ver O que eu vou fazer O dia que você Estiver sofrendo Ah Todo mundo some Não aparece ninguém Ah Mas não Mentira Existe um sirineu Na vida de cada um Existe um sirineu Na vida de cada um Porque Deus Assim quis Vai surgir alguém Da onde você Menos espera Porque sirineu Estava passando E vai falar assim Deixa que eu te ajudo Deixa que eu te ajudo Porque Deus Está querendo nos ensinar Que o sofrimento Para os homens E mulheres espirituais É uma graça Que ele dá Somente Aos amigos Somente É os amigos Quem vai Jantar na tua casa São os seus amigos Ao redor da mesa É os amigos Eu vos dou Como eu gostaria Que também você Me dasse E dar-se Dar-se A si Dói Tem que arrancar um pedaço Por isso que A figura representada Do pelicano É a figura de Jesus O fiel pelicano O pelicano que Que mata ele mesmo Que morre Arrancando a carne Do próprio peito Para alimentar os filhos Dar a vida para o filho Não tem comida Não tem lugar De comer Acabou toda a comida O pelicano Começa a arrancar A carne do peito E dá Os filhos Para comer E vai arrancando Todo dia arranca um pedaço E dá Quando eles estão grandes A mãe morre E os filhos Se salvam Ou a pergunta Que Deus está fazendo Para nós Nesse pregar Para avivar Você é meu amigo Ou não é? Gente eu tenho um sentimento Que todos nós aqui Nós somos amigos do Senhor Olha nós somos amigos do Senhor Porque na hora do sofrimento Nós não arredamos o pé Nós não arredamos o pé A minha esposa e meu filho Quase morreram agora No último parto Ficaram uns dias no hospital Morre, não morre Morre, não morre Morre, não morre E um dia Quando eu já não estava mais Aguentando aquela situação Porque você já começa a imaginar Como que vai ser a minha vida Sem minha esposa Sem meu menino mais novo Como é que vai ser a minha vida A partir de agora Eu vou ficar com três filhos Para criar sozinho Comecei a imaginar Muita coisa, muita coisa Muita coisa E a pressão E Satanás Que é que a gente esquece Das promessas Foi quando eu entrei Na capela da minha casa Eu tenho um crucifixo Que é crucifixo Não é essas obras de arte Que a gente vê hoje não Tem que ser crucifixo Tem que ser crucificado Se você for ter um crucificado Na sua casa Crucifica Não é essas coisinhas Pintadinhas, bonitinhas não Tem que ser do jeito que ele ficou Eu lembro que eu entrei Naquela capela lá de casa Eu estava sozinho E olhei para aquele crucificado Todo rebentado E tirei ele da parede E olhei para ele E falei Senhor Se estiver dentro De um projeto Pessoal Para a minha santificação A morte da minha esposa E dos meus filhos Eu aceito com carinho Agora se for obra de satanás Para me perturbar Eu não admito Porque eu sou teu servo Filho da tua serva Isso foi na quinta-feira Na segunda-feira Ela estava em casa Gente, sofrimento Padu, sofrimento Sofrimento É porque Deus te quer O melhor de todos os padres É só isso Para nada Você tem que entender Você tem que entender Que o sofrimento Que o senhor passa Na paroca Com o seu irmão Com a sua família Com a sua casa É só um jeito De Deus te treinar Para ser o melhor De todos os sacerdotes Da igreja Não é mais nada Não é mais nada Não é mais nada Você que está sofrendo Cadê os que estão sofrendo De verdade Gente, é só isso É só isso Não é nada mais Você não é um desgraçado Você não é nada Você, Deus Não virou as costas Para você Não é nada Vocês são amigos De Jesus E Jesus Estão preparando vocês Para ser os melhores Dos melhores É só isso É só isso É só isso Um dia um fundador Ligou para mim Amigo meu Gente, reza para mim Que eu estou sofrendo Eu falei Não rezo Você é doido, mano Não rezo Não rezo Não rezo Sofra, velho Sofra Sofra, sofra Porque Deus está querendo Te ensinar Deus está querendo Te ensinar E você não está querendo Aprender Gente, sofra Porque o sofrimento Do tempo presente Não se compara Com a glória Que nos espera Gente, o sofrimento Do tempo presente Não se compara Com a glória Que nos espera Palavra Palavra Tudo o que está acontecendo O problema É entendimento Se for obra De Satanás Saia agora Em nome de Jesus Mas se for benefício De Deus Ah, se for benefício De Deus Colha 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 Porque Deus Te ama Satanás Criou Esse bloqueio O Espírito Santo Está dentro De nós E nós Precisamos Fazer Uma correção Teológica Agora eu estou Estudando Teologia Eu posso falar Eu sou besta Não sou besta Não E aqui eu quero dizer Uma coisa Seríssima O que está acontecendo Eu estou Num curso De Teologia E um grupo De WhatsApp Que criou Nesse curso De Teologia Deve ter Mais ou menos Uns Sei lá 47 pessoas Só eu de católico O resto Protestante Ó Acorda Viu Acorda Acorda Enquanto você Pisa no seu próprio Nariz Os outros Estão querendo descobrir Os mistérios de Deus Acorda Nós somos um povo Ignorante Ignorante Que fica sem saber as coisas Depois fica Vira tudo A casaca Não, 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 não Conhecimento Nada mais é Um jeito Delicado De conhecer O coração De Deus Satanás Sabe disso Você escuta A palavra de Deus Hoje de manhã A palavra de Deus Hoje de manhã Do Evangelho Se perguntar Para a maioria Qual foi o Evangelho Ninguém lembra Ah, mas é assim mesmo Não é assim mesmo Deus não criou Ninguém A si mesmo Por que que Davi Lembra? Por que que Jean Lembra? Por que que o padre Lembra? Por que que eu Desembro? Por que que Badu Lembra? Por que que Gil Lembra? Por que que não sei quem Lembra? Por que, por que, por que Não somos melhores do que ninguém Deus deu a memória Memória Foi para memorizar Então por que que você Não lembra? É uma ação diabólica Na sua cabeça É uma ação diabólica Na sua cabeça Porque seu marido Está te traindo Você leu a Bíblia Várias vezes Aí seu marido Te traiu uma vez Você perdoou Seu marido Traiu duas vezes Você perdoou Seu marido Traiu três vezes Você perdoou Sofrimento Sempre sofrimento Seu marido Traiu três Quatro Sim, sei Seu marido Te traiu sete vezes Aí você liga pra mim Que eu não aguento mais Eu dou sete vezes Que meu marido Me traiu Eu não aguento mais Eu falei Filha O Espírito Santo Pá Na minha mente História de Sara e Tobias Mataram sete O oitavo é seu Segura É Aí o cara perdeu Todo o dinheiro Que ganhou O cara perdeu Todo o dinheiro Que ganhou Roubaram Pegaram Toda a estrutura Pegaram os bens Mataram até Os amigos dele Por causa de dívida Tá lá na lama Tá lá na lama E a pessoa Diga Jean Deus Virou as costas Pra mim Eu não tenho mais nada Eu perdi tudo O Espírito Santo Pá A história de Jó Fica firme Porque quando Deus Permite que Satanás Tire É porque ele tá querendo Te dar duas vezes mais Fica firme Fica firme Fica firme Eu sou fraco Eu sou fraco O Espírito Santo Pá São Paulo diz Que é na fraqueza Que Deus vai te colocar de pé Fica firme Fica firme Gente, Satanás Não quer que a gente Leia a palavra Quantas vezes Eu na ânsia Falei Meu bem Eu vou dormir O travesseiro é a minha Bíblia Você vai ter que entrar Você vai ter que entrar Você vai ter que entrar Aqui não tem espaço Pro capeta Aqui não tem espaço Pro diabo Entra Entra Eu leia a Bíblia Não é só bater não Tem que ler Leia Leia E depois Fala pra Deus Que você quer Que essa palavra Empregue em sua mente Seu coração Deita com ela aberta Aqui Deita Fica com ela deitada Porque você está dizendo Pra Deus Eita no meu coração Vai Quando Satanás Te tentar Imediatamente O Espírito Santo Te lembrará Das promessas Que Deus fez Aos nossos pais E que nunca Deixará De cumprir Até A sua segunda Vinda gloriosa Eu falei com Davi Alguns irmãos aqui De outra denominação Que não seja católica Aí a pessoa Talvez ficou Um pouquinho Meio constrangida Com o que ele falou De Nossa Senhora Falei Davi Se eu Fosse um protestante Eu Com tudo Que você falou Eu levantaria Imediatamente E falava assim Eu quero professar Minha fé É inquestionável O que ele falou Ah, mas a pessoa Não consegue entender Gente Pede O sangue De Jesus Sobre a sua cabeça Como que você Não consegue entender Uma coisa Que todo mundo Entendeu Senhor Lava Com o teu sangue Precioso A mente E tira Toda a ação Maligna Muralha Que foi criada Para que eu não tenha Entendimento Da tua palavra Gente Deus falou Que você é vencedor Sim ou não? Não Não Nós somos mais Do que vencedores Mais Do que vencedores Eu já ganhei Campeonato de futebol De salão Já ganhei Campeonato de futebol De campo Já ganhei Campeonato de vôlei Eu sempre fui Um homem Vitorioso No mundo E achei Que nas coisas De Deus Seria assim Mas o dia Que eu entrei Na igreja Que eu comecei Ler a Bíblia Achando que eu Era o vitorioso Eu quebrei Minha cara Porque no mundo Você descobre Que o Flamengo É campeão Que o Vasco É campeão Que todo mundo É vitorioso Mas no mundo espiritual Não existe campeão Existe mais Do que vencedores Vencedores Glória e aleluia Aleluia Glória e aleluia Porque o diabo Vai confundir Achar que lá É o céu Você vai dar glória e aleluia Todo dia na sua casa No banheiro No quarto Glória e aleluia Todo dia no trabalho Glória e aleluia Glória e aleluia E na hora que o diabo Não vou entrar Não vou entrar Porque ali é o céu Só tem glória e aleluia Só tem glória e aleluia Nesse lugar Aqui é o céu Eu estou no lugar errado Não Eu não aguento mais Ai meu Deus Que sofrimento Gente O murmuro É uma porta aberta Para o diabo Sentar e Você convida o diabo Para morar com você No murmuro Gente Não murmura mais Gente Não murmura mais Não murmura mais A hora que você começar A murmurar Você vai escutar Minha voz Você vai ouvir Não murmura mais O murmuro É coisa do diabo A Bíblia diz Que todas as coisas Concorrem Para o bem Dos que amam A Deus Você ama a Deus Sim ou não? Sim Então você pode ter certeza Que se Deus permitiu Um sofrimento Para você É porque você está Próximo de colher Um fruto maior Do que você está vivendo Isso não é coach Isso é palavra De Deus E eu te digo outra Para você não ficar Muito feliz A imitação de Cristo Diz que entre um sofrimento E outro Existe um curto espaço De tempo Só para você Dar uma respirada Respira aí Vai começar de novo Agora ninguém dá glória a Deus E nem aleluia Pois eu dou glória a Deus E aleluia Porque Deus Está me treinando Para ser o melhor De todos Jean Você é muito doido Você colocou uma camiseta Marcos Matheus Marcos Lucas João E Jean E eu Eu Ah eu não tenho moral Para vestir esse problema seu Porque eu tenho Sabe porquê que eu tenho Porque Deus me criou Para me ser o quinto evangelho Deus me criou Para ser o quinto evangelho O menino que morreu Na comunidade Nos meus braços No acidente de carro Eu capotei o carro com ele Ele morreu nos meus braços Ele dizia para mim Irmão Nós Precisamos Ser O quinto evangelho Ser quinto evangelho Não é Não é Privilégio É obrigação E se você não tem coragem De ter uma blusa dessa Eu te convido a ter vergonha na cara E se comprometer Com o evangelho de Jesus Cristo Porque ser quinto evangelho Não te abstém de cair Não te abstém de luta Não te abstém de nada Ser quinto evangelho É você passar por tudo E no fim da vida As pessoas dizerem Este foi um saldo É isso que é quinto evangelho Uma coisa impressionante Impressionante Que eu ouvi Gil disse ontem Pregar o evangelho É fácil O difícil É você não devolver Sua vida Antes do final Jesus é meu amigo Ele me escolheu Não fui eu que escolhi ele E de tempos em tempos Ele fala assim Meu amigo Carrega pra mim um pouquinho Pra mim dar uma descansada De tempos em tempos Ele coloca Nos meus braços Pra ele poder descansar Nós somos homens e mulheres Escolhidos por Deus Pra ser amigo de Deus Pra quando ele não estiver Aguentando mais a cruz Ele fala assim Leva pra mim um pouquinho Aqui só pra mim descansar A cruz é dele Nós só estamos ajudando Por isso que São Paulo Diz na sua carta Eu completo em mim Os sofrimentos Que faltou em Jesus Cristo Ser cristão é tenso Ser cristão É você ter A sensação Que em qualquer hora Alguém vai te matar Ser cristão É você dormir E quando você acorda Você acorda Já pensando em Deus Porque se você não fizer isso Você vai ser o próximo Da lista Mas isso ninguém Quer falar com vocês Isso ninguém Quer falar com vocês Que a vida missionária Ou a vida religiosa É irmã tá aqui É irmã Só Deus sabe Só Deus sabe O que a senhora vive E mais ninguém E a presença da irmã Aqui é um sinal poderoso De Deus pra nós Porque ela Porque ela como religiosa Uma mulher jovem Na época Uma mulher que tinha Tudo pra poder fazer Tudo que as meninas fizeram Ela viveu a palavra De Deus Aonde Não é vocês que me pedem É eu que ofereço A minha vida Quem é que quer oferecer A vida pra Jesus Quem é que quer oferecer A vida pra Jesus Não Jesus não me pediu nada É eu que ofereci É eu que quero doar É eu que quero dar Na missa Jesus está no altar Na missa Jesus está flagelado De forma incruenta Agora Mas ele está lá Real Verdadeiro E junto com ele E junto com ele Aqueles Que querem Ofertar-se Você não é obrigado A estar junto com ele Essa doação do altar É gratuita Ação de graça Eucaristia É de graça Quando se pergunta Numa formação De paróquia E aí você vê O tanto que o povo É ignorante Quando você está dando A formação pra paróquia Pra paroquiano Você pergunta assim O padre Celebra a missa Pra quem? Aí o povo Pra nós Uma ignorância Tremenda Uma ignorância Tremenda Nós O padre Na pessoa Na pessoa De Jesus Cristo Oferta a si mesmo Cristo A Deus O diálogo Do padre É com Deus Não é com o povo O povo ajuda No diálogo O povo ajuda No diálogo O povo ajuda No diálogo Na verdade De vós Sois santo Ó Deus Do universo E tudo que criaste Explocando o vosso louvor Porque Jesus Cristo Vosso filho E Senhor Sacrata na parede O povo Ela traz Mudou Porque A ignorância Do povo É demais A missa É uma oferenda De Jesus Na hóstia Do padre Que é Jesus Da palavra Que é Cristo E de nós O povo De Deus Que tem também Um mundo sacerdotal São os quatro Sacerdotes Da terra Que representam Cristo Que está na missa Na mesma mesa Fazer de nós Um só corpo E um só espírito Pelo amor de Deus Deixa de ignorância Vai estudar Se você quiser ser salvo Conhece a igreja Que você congrega Para não morrer Na ignorância Quando Badu falou Que viu a torneira pingando Pensa Pensa Raciocina Uma torneira pingando Só um pininho D'água Será porque Ela está pingando Me explica aí É porque Está sem água Não é não Badu Não é porque Ela está pingando Porque não tem Ninguém para consertar Ela Porque tem água No cano A igreja Sempre teve água No cano A igreja Sempre tem água No cano Agora ela fica Pingando água Gastando água Atoa Gastando água Atoa Porque não tem Ninguém Nenhum homem Na mulher Que é capaz De ir lá E trocar a torneira Por uma nova E falar Agora vem água Se desperdiça Muita coisa Dentro da igreja Se desperdiça Aquilo que é nobre Aquilo que é santo Aquilo que é belo Para ficar Para ficar comendo Lavagem Eu não tenho dúvida Que o Rio de Janeiro A torneira Gente Eu não tenho dúvida Porque eu ouço As notícias Não é mágica Não é igual Em macumba Que você vai E já ganha Não É uma coisa Custosa Porque precisa Da mão do homem Mas já tem um povo Já tem um povo Um povo Um canto ali Uma fonte limpa ali Não tinha Nenhuma fonte limpa Estava tudo sujo De repente Deus começou A brotar uma fonte Aqui Limpinha Outra fonte Limpinha Hoje já tem Vários pontos De fonte limpa Onde o povo escuta Vai lá Ou você Que é do Rio Vai lá Vai lá Em Badu Vai lá Em Isaías Vai lá Na Pequeno Rebano Vai lá O povo Agora tem Uma esperança No coração Badu Porque antes Não tinha nada Agora você Vai espalhar Vamos lá Mas por que Lá tem uma água limpa Gostosa Já tem vários Pontos de água E a mina Ela é tão interessante Vocês tem que ir Numa mina Gente Vocês que estão Trabalhando Que Deus deu a moção Para vocês Do rio fluir Vocês tem que ir Numa mina Dar uma formação Procura uma mina De um rio Leva todos os missionários E vai lá Na mina Se você for Na mina Do rio São Francisco Você fica De boca Aperta É desse Tantinho De água Você não Acredita Ninguém Acredita Assim como Ninguém acredita Em vocês Olha A mina Do rio São Francisco Que em algumas Partes do Brasil Dá quilômetros De um lado Do outro Nasce lá Desce Tamanzinho Desce E vai largando E vai largando E vai largando E vai largando Gente Eu não sei Se vocês Para a gente rezar Eu não sei Se vocês viram Uma coisa Que o Padre Edson Falou Que para mim Ficou muito marcado Como uma moção Para vocês daqui Caramba Nunca tinha pensado Nisso Uma coisa Então As coisas Óbvias A gente nunca Pensa Ele falou Que o rio Quando está Fluindo Quando está A sujeira Ela encosta No barranco Fica muito mais fácil Tirar a sujeira No barranco Olha A água começou A água corrente Nunca é suja Porque a sujeira Dela Vai sempre Para as margens Vai sempre Para as margens Eu vejo Isso aqui Eu já vejo Muita sujeira Na margem E o que Que acontece Se você está Pegando a sujeira Da margem E está reciclando Esta sujeira Está reciclando Esta sujeira Não tenham Dúvida Disso Porque quem faz É Deus E todo O sofrimento Que a comunidade Que o padre Que Jean Que vocês Façam Grava Vai embora Com isso Pelo amor de Deus Você que vai ouvir Depois Pelo amor de Deus Todo sofrimento Olha Se você estiver Sofrendo muito 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 Saiba Que você Vai ser o melhor De todos É um treinamento Não arraia do pé Estava tendo um conflito Com a minha esposa Dentro de casa E isso não passava Parece uma coisa Tão óbvia Não é conflito Por traição Não é conflito Por ciúme É uma coisa Que só depois A gente entende E esse negócio Não passava Esse conflito E fala daqui E responde dali E fica de bico E fica de bico dali E passou tempo Já vai E confessa E depois Torna a confessar E não passa Chegou uma situação Vem de casa Que não dava mais Não dava mais Já ia para quatro meses Cinco meses Gente Toda vez Que não der mais Lembra de uma coisa Vai perguntar Para o homem A burrice É não perguntar Antes de não dar mais E aí eu fui Para a capela Eu ajoelhei Na capela E falei Sim Senhor O senhor precisa Me explicar Jesus O que está acontecendo Comigo Minha esposa Senhor A oração Que todo mundo Deve fazer É essa Viu Padre Qualquer situação Que você está vivendo De difícil De complicado A oração É a mesma Senhor Se for coisa Do diabo Jesus Livrai-me Do mal Tira da minha vida Eu renuncio Em nome de Jesus Tu tens poder Para me ajudar Mas se vier de vós Se vier de vós Me ajuda a entender O que tu queres Que eu faça Gente Naquele dia Eu entrei Para a capela E falei Com Deus Meu Deus O que está acontecendo Comigo Senhor O que está acontecendo Com Elia O que está acontecendo Com nós dois Senhor Me explica Jesus Por favor Se for coisa Do diabo Agora eu estou Repreendendo em teu nome Porque eu sou Os teus servos Filhos da tua serva A minha família É tua Mas se for Permissão tua Senhor Dá-me conformidade Sabe o que eu escutei? Uma voz Dentro de mim No meu interior Dizendo Filho Tudo isso Já tinha quatro meses Tudo isso Que está acontecendo Contigo É porque eu estou Querendo saber De quem é o teu coração A gente só sabe Se o nosso coração É de Deus Na hora da prova Gente Depois daquele dia Nunca mais Eu fiquei perturbado Dormi Tranquilamente Passou pouco tempo Já se resolveu Porque naquele dia Quando eu ouvi De Jesus Eu quero saber De quem é o teu coração Meu filho Eu disse Eu disse pra ele Pois o Senhor Vai saber Então Jesus Porque o meu coração É indiviso O coração De um homem De uma mulher Tem que ser indiviso Deus Basta Deus Basta O coração De um homem De uma mulher Tem Que ser Indiviso Seja ele casado Ou não Indiviso O que une Um casal É Deus 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 no centro Um do lado Outro do outro Ninguém separa Prepara a música Que eu te pedi Olha aqui Presta atenção Nisso aqui Um dia Tobias Entrou naquela confusão Toda De Sara Que Sara Perdeu os sete maridos O demônio Foi muito claro O demônio Matou os sete maridos De Sara O demônio Não tem poder De matar Tem Porque matou Os sete maridos De Sara Os modelos Que matou Mas De quem é Quem é Que o demônio Tem acesso Por que Por que Que Satanás Matou esses caras Posso dar um testemunho Posso Para dar um testemunho Porque não tem nada a ver com isso Em relação ao que Davi Na última missão Agora Numa cidade de Belo Horizonte Um jovem Depois da oração O diabo manifestou nele E aí Eu vi O pessoal Um tanto de gente Segurando o jovem Levando para a capela E o pessoal Falou assim Vamos lá Jean E a hora que ele falou Vamos lá Jean Eu escutei o demônio Falando na boca do menino Ele é meu E aí eu já gritei Ele não é seu não E aí chegou lá E jogou ele na capela Pá Quando jogou na capela Eu lembrei Do curso de exorcista Que nós fizemos Eu falei Deus me dando a graça De exercer O que eu aprendi E o monseiro falou assim Se você quiser Humilhar o diabo E fazer ele sofrer bastante Reza o texto Antigamente Antes disso Quando chegava Uma pessoa Em demônio A gente já bitia a mão E já queria expulsar Eu falei Então eu vou testar agora Jogou o menino Ele torceu assim Diante do Santista Eu falei Deixa ele aí Vamos exaltar esse Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Em Deus Pai Todo-Poderoso Começou Quando começou o texto Ele correu Para o canto da parede Enfriou a cabeça Dentro da blusa Fechou assim Encolheu Ficou encolhido Eu falei Ele está fazendo efeito Gente Tem testemunho Que é só quem vê Que pode Falar E aí daqui a pouco A gente rezando o texto Diante do Santíssimo Olhando para o Santíssimo Ele lá Não dá confiança Para o diabo não Daqui a pouco É vendo no chão Rastando assim Rastando no chão Igual gato Olhando para mim Eu olhei meio de lado Vi ele andando Continuei aqui Vai nosso Vamos lá Ia vir ele O olhar de fúria E eu quietinho Falei daqui Não sai Ninguém me tira Caramba Ele veio rastejando assim Rastejando Quando ele chegou Assim uns Um metro Mais ou menos De mim Ele encostou Mais um pouco E levou a mão Assim Vai levando a mão E eu esperto Porque se ele Tentasse me pegar Obviamente Eu ia pisar na mão dele Lógico Eu não vou deixar ele Pegar nem Só que qual foi A experiência Que eu tive Qual foi a experiência Que eu tive Quem está lá Não me deixa mentir Ele veio A distância Aqui é minha perna Ele veio no chão E correu para o canto Da parede de novo Aí eu ganhei moral Agora acabou Ele não pode pegar em mim Quando A gente está lá Rezando texto Entrou uma filha Minha da comunidade De Selma Quando ela entrou Gente Lá em casa Lá em casa Nós temos uma regra De vida Da gratidão Lá em casa A mulher é saia Por que Jean? Porque saia de mulher Só isso Não é por causa De nada De modéstia Só porque saia de mulher Quando Selma Entra Na sala Na capela O menino Estava lá Mais ou menos No centro Quando ele virou Porque ele vira O pescoço assim Então 360 Ele não precisa virar Porque ele é terrível Quando ele virou O pescoço assim Para olhar para quem Estava entrando lá Ela não falou nada A hora que ele viu ela Correu para o canto Da parede de novo Falei É emocionante Aí vem ele Sempre assim Querem pegar Para intimidar Você fica quietinho Não precisa Daqui a pouco Ele está lá no chão Assim Ai Ai minha cabeça Ai Ai minha cabeça Ai 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 minha cabeça Vamos lá gente Vamos lá Está terminando Está terminando Vamos lá Beleza Acabou o texto Está lá indo Então vamos lá Para os apêndices No ritual do exorcismo Tem os apêndices Lá no finalzinho Que o leigo Pode fazer oração Eu nunca tinha visto As orações maravilhosas Né Eu vou testar Né Tudo é teste Tudo é primeira vez Deus está me dando a graça Pouco dia depois Gente Nós vamos Ele lá Gente pessoal Eu vou rezar aqui As orações dos apêndices Me acompanha E tudo Fez a oração inicial Reza lá Da inha Depois Na terceira oração Tem uma oração Que cada estrofe No final dela Fala assim Pela Santa Cruz Você faz o sinal da cruz Olha Eu vou dizer para você Uma coisa Eu tenho 16 anos De missão Já vi muito cabelo Nessa caminhada aí Mas ele estava lá Assim parado Retorcendo E vinha assim Ó Quando na primeira estrofe Eu terminei de rezar E quando a gente falou assim Pela Santa Cruz Quando a gente fez Em nome do Pai Assim ó Gente Eu garanto para vocês Eu vi Aquele menino Voar na parede Badu Com o sinal da cruz Padre Eu vi Aquele menino Voar na parede Sem ninguém empurrar ele Ele estava aqui Ele saiu Barra na parede Lá e bateu Não vou contar mais O salmo O salmo fala Medita dia e noite A palavra de Deus Para que ela possa fixar Na sua mente A palavra de Deus Tem que estar impregnada Na tua mente Para não sobrar espaço Para nada e para ninguém Vamos saber O porquê que Asmodel Matou sete homens E mata muita gente O arcanjo Rafael Que não se apresentou Como Rafael Falou para Tobias Assim Olha Sabe Sara É uma moça Assim assim A Sara É de sua família E você vai ter que Casar com ela Tobias falou assim Eu? Não, não, não O senhor Porque assim Ela casou com sete E sete já morreu Eu vou ser o próximo Rafael disse assim Para ele Presta atenção Tobias replicou Ouvi dizer Que ela já teve Sete maridos E que todos morreram O que eu vou ler aqui Só tem desse jeito Na Bíblia de Maria Em outra Bíblia Você não vai ver Esses termos Ouvi dizer É o anjo Tobias falando com o anjo Ouvi dizer Que ela já teve Sete maridos E que todos morreram Disse mesmo Que foi o demônio Que os matou Por isso eu temo Que o mesmo Venha acontecer A mim Que sou filho único E desse modo Faça descer A lamentável Tristeza dos meus pais A habitação dos mortos Olha aqui Para você ver O anjo Gente O anjo Rafael Arcanjo, né O arcanjo Rafael São sete na presença De Deus O arcanjo Rafael É um Quem está falando isso aqui Tem moral para falar? O anjo Respondeu-lhe Ouve-me E eu te mostrarei Sobre quem O demônio tem poder Está aqui O arcanjo O arcanjo Rafael Está dizendo Ouve-me Porque eu vou te revelar Por que o demônio O demônio matou o sete Sobre quem O demônio tem poder Gente É uma revelação Estrondosa Para nós Para todo mundo Que está aqui Para todo mundo Que vai ouvir Nós vamos descobrir Sobre quem O demônio Tem poder Continuando aqui Ouve-me E eu te mostrarei Sobre quem O demônio Tem poder São os que se casam Porque nós estamos Falando de casado Mas também O solteiro Viu? Aqui é porque Está falando de casado Mas você que é solteiro Pensa que você é solteiro Pensa que São os solteiros São os solteiros Viu? Aqui ó São os que se casam Os solteiros Banindo Deus Do seu coração E do seu pensamento Está vendo porque O diabo não quer Deixar você Lembrar a palavra De Deus Gente Lê a palavra Gente Lê a palavra Gente Lê a palavra Se você Ligar para mim Só corre Eu vou abrir a Bíblia E ler uma palavra Para você Se você sair do Rio de Janeiro E for lá em casa de carro Eu vou ler a Bíblia Para você Se você me ligar Pelo WhatsApp Mensagem Áudio Ou escrita Eu vou contar Uma passagem bíblica Para você Eu não falo outra coisa Que não seja a palavra de Deus Porque quem cura E liberta É a palavra de Deus O anjo Está dizendo É aqueles Que tiram Deus do coração Da mente E que se entrega Como um cavalo E um burro Na sexualidade Só pensa em sexo Fica de pé Meu Deus Eu rio Eu vou Você tem um barrage Eu vou te abrir a Bíblia Eu vou te abrir a Bíblia Obrigado.